Oi gente, Roberto Rilo Biscaro, com mais um álbum delicioso, uma coisa meio direstraight, um álbum feminino. Quer ver? Parece Mark Knopfler. É uma das influências deste álbum é o Dire Straits, assim como J.J. Kale. Isso aqui é Deep the Habit, são dez faixas lançadas em março de 2021, pela Kelly McFarlane. Birds, deliciosamente pop, indie pop, ou folk pop, country pop, sei lá o que é. A voz. Ela atua na área de San Francisco, na Bay Area. Então, o som... A Stevie Nicks ficaria confortável. É uma mistura de indie, folk, com country, alternative country, é tal do out country, que eles chamam. Tem até aquelas guitarras plangentes em algum momento aí. Com folk... De chorar de lindo. Então, é essa vibe super melódica, que eu brinco que é trilha de filme indie. Na verdade, ele tem um nome, né, isso aqui. É tal da Americana. É um conceito. Acho que dá pra saber o que é americana, né? Isso é bem típico de lá e de uma parte de lá. Então, tem um pouquinho de blues. Mas quem curte rock também pode conseguir gostar. Quem curte Beth Benatar. Alman Brothers. Vamos lá. Estamos até na territória de Out Countries. Steel Guitars. Adoro. Gente, está no Spotify. E eu acho que pode estar no Bandcamp. Se estiver no Bandcamp, eu disponibilizarei o link abaixo. Se não me engano, eu descobri isso no Bandcamp dele. Ah, vai saber onde eu descobri. Mas... O importante é que ele é lindo, né? Ela é do sul dos céus ricos. Se não me engano, ela é da Atlanta. Enfim. Se não me engano, ela é do sul 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 do